E aí rapaziada, firmeza, estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, vou estar mostrando no vídeo de hoje, após o after patch que tomou o glitch da gente estar pegando ou doando o carro para o amigo. Eu trouxe aí essa semana ainda, né galera, mostrando que tomou um hot fix e que a gente não consegue mais pegar veículos de um lugar, como este carro de Fórmula 1, como motos, né galera, como aeronaves, tá? Então o glitch de hoje eu vou estar mostrando como pegar estes veículos, galera, exatamente. Saiu aí um glitch, tá galera, um after patch, exatamente, criação de um japonês, tá galera? Então siga o tutorial que vai valer tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. O amigo que vai estar doando o veículo, ele tem que deixar ali agora acesso veículos todos, tá? Antes a gente colocava ali acesso a veículos a passageiros, agora é a todos. O que a gente vai precisar para fazer esse glitch, galera? A gente vai precisar, além de tudo, o nosso escritório executivo e aqui dentro do escritório executivo a gente precisa ter a garagem executiva com pelo menos uma vaga vazia, tá? E a oficina também executiva a gente vai precisar para estar salvando o veículo. É como se fosse uma duplicação, tá galera? É uma alternativa de imediato que surgiu aí para a gente estar pegando veículos de um lugar, ok? Vocês lembram, né, que a gente pega o veículo, né, antes e senta no veículo e é mandado para o modo história e aí já era. Galera, estou aqui com o meu parceiro Lucão, novamente o meu amigo, é, grande amigo Lucão está de volta retornando das cinzas como a Fênix. Forte abraço, meu parceiro, seja bem-vindo e tamo junto aqui no GTA para fortalecer a comunidade aí. Galera, nós já estamos bugados, tá? E olha o que o amigo precisa ter. Precisa ter o galão de gasolina, tá? Vocês vão lá na Armonation e comprem o galão de gasolina porque é muito mais fácil fazer com a gasolina, tá galera? Do que com uma arma explosiva, com uma arma incendiária, melhor dizendo, porque pode danificar o veículo de vez, ok? Vou mostrar no passo a passo. Eu já estou bugado no GC2F. Não vou mostrar para não ficar muito longo, tá? Mas já trouxe vários métodos aí. Para quem não sabe, vou deixar o link no primeiro comentário fixado para estar fazendo o GC2F aí. Então, o amigo, tá? Já entrou aqui o Lucão, já apertou o Option. E a gente vai virar na traseira do com. Eu vou colocar a setinha da direita. O Lucão será expulso. Eu vou me afastar. Ok? Lembrando que este veículo já está armazenado lá dentro, tá galera? Olha só agora o que o Lucão vai fazer, galera. Eu vou mostrar para vocês que eu estou fazendo o papel de quem vai pegar. Olha só o que o Lucão vai fazer. Eu vou colocar em primeira pessoa aqui, tá? Ele vai vir com o galão de gasolina. Olha só. E ele vai circular o veículo com o galão de gasolina. Olha só, galera. Ok? Não precisa ser muito, mas é só dar uma circulada com a gasolina aqui. Ok? Está de bom tamanho aqui, tá? Ele vai fazer um caminho ali porque ele vai ter que atirar na gasolina para que pegue fogo, tá galera? Então, vamos lá. Que o Lucão precisa estar aqui perto de mim para dar a opção de entrar com amigos próximos ou comando, tá? Olha só que eu esqueci de colocar a setinha para baixo. Vou entrar sozinho, tá galera? Mas aqui não tem problema. Se acontecer isso, basta a gente pegar um jogador, né? Ou melhor dizendo, procurar um jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Ok? Então, eu venho aqui em amigos, tá? E procuro qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente. Neste momento, o Lucão já está lá perto do veículo, tá galera? O meu amigo que está me passando o carro. Olha só. Então, vamos lá. Cancelo. Olha só. Já caí no limbo. O Lucão está próximo. Assim que eu falar com ele, ele vai começar a atirar na gasolina. Olha só. Agora ele vai atirar. Tá galera? Vai pegar fogo. E agora, neste momento, eu entro no veículo e... BAM! Tá aí galera. Um detalhe. Não pode deixar o veículo ser destruído. Porque se não, tá galera? Não tem como. E aí tem que repetir. Ok? Então, tem que ser muito rápido nessa parte. Chegamos aqui dentro, tá galera? Vai dar a mensagem para o amigo lá fora que o veículo dele foi destruído. Tá? Então, antes da gente entrar no veículo, ele liga para amortuar os seguros e solicita o seguro do veículo. Só assim, podemos entrar no veículo. Prestem atenção nessa dica aí, tá galera? Eu testei várias vezes com o Lucão antes de postar esse vídeo para trazer as melhores informações para vocês. Ele já disse que já resgatou o seguro. Então, a gente já pode acelerar com o veículo para fora. Agora, não pode sair sem o veículo, tá galera? Por quê? Eu vou mostrar aqui. Vou abrir o telefone, vou simular a compra de um veículo dentro do COM. E o que vai estar lá dentro não é o PR4. E sim o RH8 que a gente bugou. Por isso que não pode sair sem o veículo. E por isso que temos que ter a garagem executiva. Ok? É agora que a gente vai estar salvando este veículo. É uma alternativa, tá galera? Pelo menos por enquanto, tá? Porque ele não podia pegar um veículo de um lugar. Então, já temos essa pequena alternativa para ser feito isso aqui. Ok? Olha só, a garagem precisa estar vazia, tá galera? Como eu disse lá no início do vídeo. Porque se substituir, vai chegar aqui e vai estar o ELEGE. Ok? Então, eu volto para o veículo. Coloco setinha da direita para estar acessando a oficina. Pois agora, temos que salvá-lo de vez este veículo fazendo qualquer modificação. Antes que me perguntem, não dá para levar o veículo na Los Santos. Ok? Porque fala que a gente não pode modificar este veículo. Só dá para modificar aqui dentro do escritório executivo. Ok? Então, eu vou colocar aqui mesmo um spoiler. Tá? Vou lá para baixo. Porque agora eu vou mostrar também um momento que eu peguei a moto. para mostrar para vocês que é a mesma coisa, tá galera? É o mesmo esquema, tá? Custei, tá galera? Vai levar um tempo ainda para as pessoas pegarem a manha, tá? Até surgir um novo método. É essa alternativa. Olha aí. É o momento que eu caí no limbo. O amigo, o Lucão, vai colocar fogo ali em volta. E agora sim, triângulo ou Y e... BAM! Olha só. Já peguei a moto. Já é minha. E aí, para salvar, é aquele mesmo esquema. Ele vai ligar para o seguro primeiro. E a gente sai com o veículo lá para fora. Ok? Espero que tenham gostado dessa dica. Like no vídeo. E tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.